Como limpar a boca dos idosos? Sabe aquela gente que era da época Ah, compro colinos, compro colgate, né? Tudo que eu tenho que me detalhe, eu chamava colinos e colgate Olá, tudo bem? Sou Karine Magalhães, cirurgia dentista Esse vídeo que eu vou fazer aqui hoje pra vocês Na verdade eu vou fazer pra você, pessoa que está assistindo Pra vocês, donos de abrigo Pra vocês, cuidadores de idosos Ou pessoas que precisam da ajuda do estímulo de outra pessoa Para cuidar da higiene bucal De onde partiu essa necessidade? Simplesmente essa necessidade partiu da observação Porque eu tenho uma avó que tem Alzheimer E ela mora em um abrigo Então ela precisa da ajuda de outros profissionais No caso técnicos de enfermagem Que irão ajudar a fazer a higienização da boca dela De outras pessoas que estão no mesmo abrigo que ela Então é uma dificuldade muito grande que essas pessoas têm Eu vejo porque eu vou observando Cada dia que eu vou lá Que eles têm dúvidas Que as bocas não estão bem higienizadas Que eles não sabem como lidar com as provas Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo Mas eu gostaria que você ficasse até o final Para observar, para aprender um pouquinho E se possível ajudar o próximo Porque nós temos que ter noção Nós estamos envelhecendo E essa população de idosos está aumentando dia após dia Então vamos cuidar dessas pessoas Desses pacientes com mais atenção Com mais cuidado Você não dá banho neles todos os dias? Você não cuida das feridas desses pacientes todos os dias? Quando eles as têm? Então nós temos que cuidar da higienização bucal também Ela faz parte da principal entrada do nosso organismo É pela boca que nós comemos E também através da boca que nós prevenimos as doenças bucais Nós prevenimos também as doenças sistêmicas Até mesmo as pneumonia Você sabia que se o idoso tem dificuldade para engolir a saliva Essa saliva pode ser broncoaspirada A pessoa pode ter um tipo de pneumonia Aqui é o que nós chamamos de pneumonia É nosso familiar Então por isso mesmo Então cuide Não deixe essas bocas mal cheirosas Ou seja, com mau ar Não deixe essas bocas com candidíase bucal Se possível faça o melhor para ele Eu tenho certeza que a família vai ficar muito agradecida Eu tenho certeza que isso vai fazer bem para você Então vamos lá Primeira coisa Todo idoso Querendo ou não Ele vai se alimentar Alguns se alimentam pela boca Outros por outras filhas A maioria que se alimenta pela boca Hoje, dependendo do tipo de doença que ele tem Eles não estão usando as dentaduras As próteses totais O idoso, ele vai usar a dentadura Se ele já chegou, por exemplo, na abriga Ou se ele está aí na sua casa Já usando essa dentadura A dentadura para pacientes que têm Alzheimer No caso da minha avó Ela é muito difícil No caso, se eu tiver que substituir essa dentadura Então por isso que a dentadura que eu fiz para ela Há mais ou menos 8 anos 8 ou 10 anos está na boca dela Porque se eu for fazer hoje Estiver machucando Ela não saberá me relatar Onde está machucando O que está provocando desconforto Então pode passar várias lesões despercebidas Ela não sabe me informar Às vezes você tem uma pessoa aí na sua casa Ele também não consegue comunicar Ele não consegue conversar Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado A prótese ela deve ser feita Sempre a gente recomenda essa substituição A cada 5 anos Então você está vendo que a prótese do seu pai Mesmo que ele seja saudável Não está da sua mãe Que ele não está A prótese não está apavorável Você vai precisar substituir essa prótese Então procure um especialista em prótese Um protesista que ele irá confeccionar Então esses ajustes Eles devem ser realizados Em todo momento que se precise fazer Então não é porque está ajustando 1, 5, 10 vezes Sei lá quantas vezes Que o negócio está errado não Cada pessoa é uma pessoa Cada boca é uma boca E cada profissional também é um profissional Então não desconfie se a pessoa passar por várias sessões de ajustes Para adequar as dentaduras As próteses de grama Qualquer tipo de prótese removível Tá certo A primeira coisa Então a pessoa está aí na sua casa E ela já teve esse acompanhamento com o profissional cirurgião dentista Ele já orientou em relação à higienização do cal Ele já orientou em relação à ingestão de água Ele já orientou em relação à alimentação Para que a alimentação seja efetiva Ou seja, que a alimentação realmente A digestão comece pela boca É preciso que a pessoa tenha os dentes Se ela não tiver os dentes Ela vai engolir o alimento praticamente inteiro Enfim, em alguns casos a gente consegue fazer prótese no idoso Em outros casos a gente não consegue realizar essas próteses Então a superfisão do profissional do técnico de enfermagem ou do familiar ou do responsável Ou da pessoa que está cuidando daquele idoso Ela deve ser constante Naquela hora que você for higienizar a boca do idoso Por exemplo, se é uma área que você está com luz artificial Essas luzes brancas, amarelas, sei lá Elas não vão mostrar a realidade A realidade mesmo a gente só consegue ver se a gente estiver na luz natural Ou de repente essa abriga, essa casa de apoio Ela tem um profissional para fazer atendimento a domicílio Então isso facilita um pouco mais a vida dessas pessoas E facilita um pouco mais a vida desses cuidadores O cuidado para quem tem dentes é o mesmo cuidado que nós temos que ter com pessoas que estão saudáveis Pessoas que não precisam de um cuidado mais específico, mais de perto Ela consegue por si só higienizar a sua boca Primeiro, enchar a boca após a alimentação ou, vamos supor, após o café da manhã Não precisa escovar os dentes quando a pessoa, assim que acorda Você pode escovar os dentes após o café da manhã Então, se a pessoa tiver dentes naturais, tente passar o fio dental Ah, não está dando aquela pessoa, ela morde a minha mão na hora que eu vou passar o fio dental Gente, tem um outro dispositivo que pode até fazer mais ou menos o papel do fio dental Que são as escovas interdentais, tá? Isso aqui é mais fácil porque, assim, está vendo que ela tem um cabinho? Olha só, e nós temos várias, aqui eu tenho várias cores Por quê? Nós temos várias cores É porque cada pontinha ativa dessa escovinha tem uma espessura Então, assim, são bem fininhas Então, isso, você que está cuidando, você vai observar Está entrando em todos os dentes? Se estiver entrando em todos os dentes, no espaço entre eles, ótimo Não está entrando? Então, você vai pedir uma escovinha menor Com a cabecinha ativa menor Quer dizer, ou seja, a escovinha vai ser mais fininha Então, você entra entre um dente e outro Porque assim vai ser mais fácil É realmente muito difícil passar pelo dental da criança Passar pelo dental do idoso Passar pelo dental de uma pessoa que está incapacitada Mas, a gente precisa disso Só assim que a gente vai remover a placa bacteriana Só assim que a gente consegue remover pelo menos um pouco Os resíduos alimentares O que é o melhor mesmo, o que seria o melhor mesmo Seria passar pelo dental e essa escovinha Nossa, o tempo está corrido, eu não consigo passar isso nas três higienizações Às vezes eu faço duas higienizações Às vezes eu faço duas higienizações Não importa Por exemplo, tenta passar pelo menos uma vez ao dia o fidental Ou a escovinha, ou os dois E sempre, sempre, sempre Dê preferência para escovas extremamente macias Algumas pessoas dizem Karine, não limpa essa escova macia Não limpa, sim, minha gente É a técnica Não importa O que é importante? O importante é pelo menos você desorganizar a sua placa bacteriana Você não precisa ficar nessa paranoia Pensando assim Nossa, mas eu me dei o meu máximo Parece que essa escova macia não está limpa Não, está limpa Isso eu posso te garantir Então, por que? A escova macia, ela não vai machucar a boca Porque uma boquinha machucada Coitadinho deles Nossa, é muito difícil para conseguir comer E como idosos já são mais debilitados Você quer debilitar mais ainda esse idoso? Acredito que não, né? Então, sempre Preferência para escovas Ah, eu estou achando que a boca daquele doce é tão pequenininha Parece que está difícil Gente, pode usar a escova pediátrica? Pode Sempre assim, uma cabeça bem... Tá vendo? Não sei se você está convidando para ver Mas uma cabeça bem pequenininha Olha só Olha o tanto que isso é mais difícil Isso é escova de criança Precisa ser dessa marca D&D? Não Você pode usar qualquer outra marca Que você consiga comprar Dá preferência para produtos bons Às vezes eles custam um pouquinho mais caro Só que eles têm uma durabilidade melhor E outra coisa Eu sempre falo nessa questão de diluição de valor e de preço Às vezes esse custo que você está tendo com o produto PGN bucal Ele vai ficar diluído no tratamento que você, vamos supor Teria que chamar um profissional para fazer uma extração de dente Colocar, sabe assim, seu pai, sua mãe Mais dificuldade, né Alterar a qualidade de vida daquela pessoa Então, pense também Precisa higienizar Além de escovar os dentes, né Os dentes, eles podem ser higienizados de que forma? A gente pega os dentes Por exemplo, você pensa assim Os dentes de cima Vamos pegar um modelo Eu tenho modelo Tem, né, peraí Então, além de escovar os dentes Você precisa também se preocupar com a língua A língua morre Morre de bactérias que nós temos dentro da boca Perdendo a boca Aliás, do organismo Porque ela perde só o intestino grosso Pensa bem nessa situação Então, você precisa limpar a língua desse doce Pode ser com gás Pode ser com escovotimbo Eu quero que você limpe, tá Tenta limpar o máximo que você conseguir Sem promover a ânsia de vômito naquela pessoa Enxaguantes bucais Tem necessidade? Alguns pacientes têm necessidade Mas aí sim vai ter que ter uma supervisão Porque assim, nem todo enxaguante bucal é favorável E nem todas as pessoas precisam de enxaguantes bucais Então, não vou entrar na questão de enxaguante bucal Fora isso, nós temos sempre que pensar Aquela pessoa tem pouca saliva A boca dela sempre está muito cega Tem dificuldade para engolir alimento A alimentação dela tem que ser justamente mais pastosa por isso Lubrifique Há lubrificantes orais Que melhoram, facilitam o conforto dessa mucosa Facilita o conforto na hora de comer E também a lubrificação dos lábios Há protetores, há lubrificantes específicos para os lábios Então vamos lá, é passar o fio dental, enxaguar a boca Passar o fio dental, escovar os dentes E parar a língua, enxaguar de bucal Só se houver a prescrição de um profissional da odontologia E lubrificar a boca e os lábios Assim já está bom Quantas vezes? O ideal seria as três vezes Se não der, pelo menos duas vezes ao dia Não dá de forma nenhuma Pelo menos uma, minha gente Pelo menos uma, tá? Vou lá, vou ensinar para vocês como que faz o uso Ó, eu peguei um modelo da época da faculdade Bem feinho mesmo Que a gente extrai os dentes Para fazer alguma, sei lá Nem eu, que esse aqui provavelmente é paciente de periodo otite Então como que a gente passa o fio dental? Para o idoso é muito difícil A gente sempre recomenda Que se enrole nos dedos, né? E que venha Só que assim, pensa Para o idoso, para você estar colocando É claro, o cuidador vai estar de luvas Isso é óbvio Não vou nem precisar de falar isso, né? Então, por exemplo aqui Aqui tem um espaço Mesmo que tenha esse espaço Eu tenho que vir aqui E fazer como se fosse um ser Pensa Como se você estivesse secando as suas costas E aqui vem para o outro lado Tem um dentinho aqui Entre um dentinho e outro Então eu venho Venho para o outro lado aqui E tiro Posso deslizar, Karina? Pode Pode deslizar também Então você vai fazer esse movimento Karina, então A escovinha Como que usa? A escovinha A gente entra entre um dente e outro Não sei se vocês estão conseguindo ver bem É como se tivesse Vocês já devem Quem é pai, mãe Já lavou muita mamadeira Mais ou menos a mesma coisa Então você vai lá com a escovinha Passa delicadamente entre um dente e outro Tá surjinho Vai lá enxágua Põe de novo Dá certo? Então tenta passar entre todos os dentes Aqui tá vazio Não tem dente Passa aqui também Tá vazio aqui, Karina E não tem dente Pode passar aí também Certo? A escovação Como nós fazemos a escovação? Vou fazer a simulação com a escova de pediatria Tá? De crianças É... Olha só Como ele que bom, né? O paciente bom Ele abre a boca Pra cima e pra baixo Vamos lá Então você inclina sempre, ó Da gengiva para o dente Fazendo esse movimento de varredura pra baixo Delicadamente A cada grupo Por exemplo Como é uma seda pequenininha de criança Você vai pegar só dois dentes Então você faz esse movimento aqui, ó A gengiva dente Tá? Você pode fazer isso umas cinco vezes Isso nos dentes de cima Nos dentes de baixo Você vai fazer esse movimento aqui, ó De baixo para cima Tá? E onde a gente mastiga? Faz um movimento de trenzinho Vai e vem Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás E aqui na parte de trás, carinho E nos dentes de baixo Ou nos dentes de cima Esse paciente aqui não tem dente de cima, né? Na parte da frente A gente põe a escova inclinadinha Vai puxando aqui pra fora, ó Então puxando pra fora Aqui na parte de dentro Faz como se fosse um movimento de bolinha Olha só como que faz Pode fazer assim também, carinho? Pode Pode fazer assim O importante é você, pelo menos, desorganizar Remover uma boa quantidade de bactérias e resíduos Que estejam sobre esses dentes Tá certo? Terminei Vou usar o limpador de língua, né? Ou vou usar uma gase A gase você enrola no dedo E você vai passar delicadamente O mais fundo possível De trás pra frente Vai trazendo Tem um limpador de língua E esse paciente vai usar o limpador de língua Então você vai vir delicadamente sobre a língua Sem colocar força, por favor E você vai puxando essa sujeirinha Passa umas 5, 6 vezes Enxaga com água Você precisa se repete o processo Nem toda língua é branco, rosado Algumas línguas são um pouquinho brancas Vai ter sim um pouquinho de bactéria E também a coloração, gente Não vai ficar com esse negocinho De que língua tem que ser completamente rosada Principalmente os idosos, né? Os idosos, você vai ter mais dificuldade de frigenizar Então deixa essa paranoia aí de lado Enxagote bucal Se for usar enxagote bucal Como eu disse, só sobre supervisão do profissional Então espere Quanto que usa? Uma tampinha bem pequenininha Que vale de uma colher de sopa Algumas pessoas não conseguem buchechar Então pra essas pessoas De repente você vai ter que pegar uma gase umedecida Embeber essa gase E passar na língua Passar no mucosa Passar nos dentes, tá certo? Então para as pessoas que conseguem buchechar Você pode dar Que vale de uma colher de sopa normalmente Para as que não Embeba em gase O lubrificante O lubrificante pode ser feito Normalmente a gente recomenda a base de vitamina E Com óleo de coco extra virgem Ele é manipulado em gel comestido Em farmácias de manipulação Então ele pega algumas casas Alguns abrigos de idosos Já sabem, já conhecem essa pórmula Então você pega esse gel Passa em toda a mucosa do paciente Passa na língua É ter um gostinho bom É super aceitável Ninguém vai ser resistente contra isso Eu disse sobre hidratação dos lábios Os lábios também ressecados Eles ficam mais propensos A sangrarem A ter um tipo de infecção E inflamação Então você pode passar Tem um Vou visitar aqui a marca também Não tem problema de ser a marca Tem mesmo porque não tem vínculo comercial Não tem empresa Não ganhei nada de ninguém Tem o Bepantol Dermalabial Tem o Cicaplast Nas farmácias Então você consegue comprar Esses protetores E passar duas, três vezes Pense sempre A melhor higienização É a higienização realizada Antes da pessoa dormir Porque quando nós dormimos Nós produzimos pouca saliva Então se você puder fazer Essa higienização Antes do paciente dormir Melhor Ótimo Paciente usa dentadura Como que faço Para limpar a boca Desse paciente que usa dentadura Como eu disse Você pode beber uma gase Em solução de algum bochecho Que o mundo profissional Pode te prescrever Ou com água mesmo Você vai fazer a limpeza Dessa cavidade Dessa boca Com essa gase Umedecida A língua pode ser limpa Com o limpador de língua Ou pode ser limpa Com essa gase também Umedecida Em água Ou umedecida Em algum xagante bucal As dentaduras As próteses removíveis Eu já mostrei Isso aqui outras vezes Existe essa caixinha aqui Que é da Kim Da Farma Kim Que ela é muito boa Para as dentaduras Então você coloca As dentaduras aqui dentro Você, por exemplo Isso aqui é a pastilha também Da Kim Aí você pega Isso aqui você vai colocar Uma água morna Não aquela água Que está fervendo Pelando Você vai pegar Colocar O paciente usa O par de dentaduras Usa de cima e de baixo Então coloca ela aqui Coloca um pouquinho De água morna E aí você coloca Uma pastilha dessa Tem também Essa aqui É a da Kim Mas tem também O Corega Taps Que você encontra Nas farmácias também Então colocou a pastilha Fecha lá Deixa de molho Duas, três horas Sei lá O tempo que você quiser Depois você pega Uma escova de dentes E você limpa Essas prontas Todos os dias Eu vou fazer isso? Não Você pode fazer isso A cada dez dias Você pode fazer isso Uma vez por semana Agora As dentaduras Só um momentinho As dentaduras Elas são limpas Semelhante Aos dentes da boca Só que elas vão estar fora da boca Então vai ser muito, muito mais fácil Claro Também você vai estar de novo Eu não vou repetir isso E sempre pra limpar Cima da pia Não vai limpar lá Assim Ah, tô aqui distraído Se essa prótese Quero deixar ela quebrar Ah, meu filho Aí a família vai brigar No caso Eu brigaria Fico muito chateada com isso Então a gente tem que tomar cuidado Então tá aqui em cima Se cair Muito improvável Que vai quebrar essa prótese Não vou ensinar aqui como que limpo Sabe por quê? Porque eu tenho um vídeo muito bacana Inclusive é o meu vídeo mais acessado Como limpar as próteses dentais E os aparelhos ortodônicos Então assiste lá Que eu tô dando todas as dicas Informando todos os produtos Então é isso aí, minha gente Cuidado com esses idosos Cuidado com a saúde dessas pessoas Que nós tanto amamos E pense bem Uma hora Você pode precisar de ajuda Tem dúvida de alguma coisa Que eu falei aqui Se tiver, deixe aqui embaixo Eu sou uma pessoa super acessível Respondo todos os meus seguidores Tem muita informação no meu blog Da Ludovica também Ludovica.com.br No meu site KarineMagalhães.com.br Também tem muita informação E é isso aí, minha gente Espero que tenha ajudado um pouquinho Tenha contribuído com vocês Estudadores Que nós tanto agradecemos O carinho e o amor de vocês Pelos nossos idosos Um beijo grande E até a próxima Ah, vai lá assistir o vídeo, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau